A CIDADE NO BRASIL Sobre as nuvens existe um trono Cujo rei está sentado à direita de Deus Céu, lindo céu É o lugar onde eu quero viver Céu, lindo céu É o lugar que o meu Deus preparou pra mim Céu, lindo céu Onde os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Céu, lindo céu É o lugar onde eu quero viver Pra sempre Céu, lindo céu É o lugar que o meu Deus preparou pra mim Céu, lindo céu Céu, lindo céu Onde os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Céu, lindo céu Céu, lindo céu Céu, lindo céu